Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês, pessoal de casa, que tudo que eu vou falar aqui sobre esse assunto, que é um assunto extenso e polêmico, eu estou falando sempre sobre a minha experiência, sobre como eu penso e que jeito que eu desenvolvo isso. Então, eu vou falar um pouco para vocês aí de casa sobre improvisação. Bastante gente sempre me pergunta qual o caminho que eu faço para improvisar, como funciona a harmonia, escala, acorde, frases, e eu gosto sempre de abordar, sempre quando estou falando com os meus alunos sobre isso, eu sempre penso da seguinte maneira, quando você está estudando um novo idioma, sei lá, talvez uma nova matéria na escola, qualquer tipo de conhecimento que você tem, quando você não sabe nada, a primeira coisa, você precisa aprender o básico, tá? Comparando com o idioma, por exemplo, quando você é criança, você vai aprender a falar, geralmente seus pais, as pessoas mais próximas, eles começam sempre a fazer o quê? Eles não te dão um livro com a gramática do português, olha, você vai aprender assim, quando você tem dois anos de idade, não é assim que as coisas funcionam. Então, a primeira coisa que eles começam a fazer, eles começam a falar, 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 para que você escute e você começa a repetir. Ou seja, você não aprende a teoria para aprender a prática, primeiro você ouve, escuta, começa a imitar os sons e com a prática você começa a desenvolver a linguagem. A partir daí, depois de alguns anos, cinco, seis anos, quando você começa a frequentar o primeiro ano na escola, é que começa a vir esse cartilho, papel, a teoria, para daí sim você ter a construção gramatical das coisas, tá? Então, eu penso em alguns caminhos, quando eu estou falando de música, quando eu estou falando de improvisação. Eu sempre comparo muito com a linguagem, eu, por exemplo, trabalho, e o meu trabalho atual, ele é totalmente inglês, eu sempre falo, estou falando com americanos, aqui a gente não fala português, e esse é um grande exemplo que eu gosto de dar quando eu falo de improvisação para o pessoal de casa. É como se você aprende um novo idioma, como que eu aprendi inglês?